Bem gente, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês rapidinho falando qual é o meu método de avaliação para os livros Então assim gente, acho que todo blog e canal que dá nota para as leituras eles sempre dão de 1 a 5 Então vai de 1 a 5 estrelas no caso aqui no canal é de 1 a 5 vassourinhas Então eu vou explicar para vocês como que eu avalio o livro para dar as notas E eu vou explicar direitinho também quais são os critérios que eu sigo para dar essas notas 5 vassourinhas significa que eu gostei muito do livro não teve nada nele que me incomodou, entendeu? Eu achei tudo perfeito E significa também que eu indico outras pessoas lerem porque o livro é muito bom Então assim gente, quando eu der 5 vassourinhas não estou querendo dizer que o livro é super fenomenal 5 vassourinhas não quer dizer isso Eu não estou querendo dizer que o livro é o melhor livro do mundo É aquele livro, nossa, você vai gozar pra caralho Mas eu estou querendo dizer que ele é um livro bom que eu gostei de absolutamente todas as partes do livro e eu indico para as pessoas lerem E isso significa 5 vassourinhas 4 vassourinhas já significa que eu gostei do livro que eu indico as pessoas a lerem mas que teve certos pontos na história que eu não gostei particularmente Então se eu ler um livro e tiver uma cena e outra que eu achei meio nada a ver que eu não gostei ou então que eu achei chato e tal ou que eu achei alguma coisa errada que incomodou são 4 vassourinhas e 4 vassourinhas é uma nota boa 3 vassourinhas também é uma nota boa Por que? 3 vassourinhas significa que eu não gostei do livro Significa que eu particularmente não gostei da história mas eu não vou tirar o mérito dele Entendeu? Então assim Pode ser que eu não tenha gostado por motivos particulares por questão de opinião Mas eu sei que talvez outras pessoas com outra mente com outra mentalidade vão gostar Entendeu? Então assim É aquele tipo de livro que eu não gostei mas ele pode ser bom pra outras pessoas Então isso significa 3 vassourinhas e é uma nota boa A partir da segunda vassourinha já é uma nota ruim Então quando eu der 2 vassourinhas por livro significa que eu não gostei da história que o livro é ruim e que eu achei coisas assim que não deveriam estar ali e coisas que não se encaixam Entendeu? Mas eu ainda indico que as pessoas leiam para tirar suas próprias conclusões Ou seja Se eu der 2 vassourinhas eu não estou indicando o livro porque ele é bom Mas eu estou indicando para ver se você concorda comigo Entendeu? É aquela coisa do ver para crer Entendeu? Eu estou falando tipo Esse livro aqui é ruim tem coisas erradas aqui que eu não concordei Entendeu? E isso não é uma questão de opinião Tem coisa ruim nesse livro tem coisa errada Mas leia Quem sabe? Vamos ver o que você acha E se eu der 1 vassourinha gente, aí sai de perto porque é a pior nota de todas É muito raro eu dar 1 vassourinha para livro aqui no canal Mas pode acontecer Uma vassourinha significa que o livro é ruim que eu não gostei da história e que não é uma questão de opinião Ou seja não é questão particular Entendeu? São coisas que eu analisei no livro que eu achei realmente erradas coisas que não se encaixam Talvez o autor tentando tapear o leitor com alguma coisa Entendeu? Deixando a escrita pobre coisas desse tipo E uma vassourinha significa que eu estou falando para você vá ler outra coisa mas não lê isso Vai ler Turma da Mônica Jovem Entendeu? Mas não lê esse livro porque vai ser uma perca de tempo Por isso que eu falo que é muito raro chegar a dar 1 vassourinha Tá? É muito raro mesmo Mas se acontecer vocês já entendem É difícil acontecer mas pode acontecer de você já aconteceu comigo já de eu pegar um livro e encontrar muita coisa errada e proposital Entendeu? E aquele tipo de coisa que você pensa assim Cara, eu não acredito que o autor ou a autora fez esse tipo de coisa no livro Eu não consegui entender isso Entendeu? Será que os leitores vão não vão perceber isso? Então tem que ter uma coisa muito errada Entendeu? No livro para eu chegar e falar para você não leia Entendeu? Porque vai ser uma perca de tempo Não dedique o seu tempo para ler essa merda Entendeu? Vai ler outra coisa Então é muito raro eu chegar a isso mas pode acontecer Então para resumir a história 5 vassourinhas Gostei do livro Nada me incomodou no livro E eu indico para as pessoas lerem porque o livro é bom 4 vassourinhas Eu gostei do livro Eu indico para as pessoas lerem porque ele é bom Mas teve certas coisas no livro que não me agradaram 3 vassourinhas Eu não gostei da história Mas eu não tiro o mérito dela e continuo indicando para as pessoas lerem e tirarem suas próprias conclusões 2 vassourinhas Eu não gostei do livro Eu achei ruim Tem coisa errada no livro Mas eu indico para que você tire suas próprias conclusões do negócio E não porque o livro é bom Uma vassourinha Eu não gostei Não indico Porque realmente tem alguma coisa muito errada no livro Entendeu? E aí eu falo para você Não leia Vai ler outra coisa Basicamente é assim que eu sigo o critério das vassourinhas Então se vocês me ver por exemplo indicando 3 vassourinhas você achar Nossa! Uma nota 3 É uma nota boa Entendeu? Então vocês Agora vocês já entendem qual é o critério que eu sigo para dar as notas Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não me segue me siga no Instagram Eu sempre estou atualizando vocês com as novas leituras Não deixe de dar o seu like compartilhar o vídeo se inscrever no canal tirar a roupa Então é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo para todo mundo e até a próxima Tchau! 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 Tchau!